Para montar a banana split, vamos precisar de 3 bolas de sorvete, uma banana cortada ao meio, coberturas de chocolate, caramelo e morango, chantilly, farofa crocante, cerejas, biscoitos e enfeites de chocolate, bico de confeiteiro e uma taça própria para a banana split. A taça deve ser colocada no refrigerador antes do preparo. Espalhe um pouco de cobertura de caramelo no fundo da taça gelada. Por cima, coloque as fatias de banana. E depois as bolas de sorvete. Decore com chantilly. Coloque cereja. As coberturas de caramelo, chocolate e morango. A farofa e os acessórios. Lisboa